E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que aconteceu com a minha Saara Olha a situação do Ara aqui, ó. Olha que problema aí, ó. O que aconteceu? Tava entrando ali na rodovia do X, tava voltando do trabalho e passei num buraco, mas pense no buraco, hein? Olha o estrago que fez no Ara aí, ó. Momento de bobeira, sabe? Momento de distração, eu tava vindo atrás de um veículo, eu vi que ele se assustou E tirou, aí ele conseguiu livrar o carro dele, mas eu tava atrás, quando eu vi, já estava em cima daquele buraco E veio estragar o Ara da motoca aí, ó. Que situação que tá aí, ó. Agora eu vou ver depois do feriado aí se consigo, se tem conserto Então eu tô fazendo esse vídeo aí até pra mostrar aí os perigos que tem na estrada, né? Os perigos que a gente encontra E não foi só o Ara do dianteiro, o Ara do traseiro também, ó. E olha que o Ara é forte, hein? Olha a situação que ficou aí, ó. Aqui foi menos, né? Então fica a dica aí, né? Pra gente sempre andar com bastante cautela, né? Porque a moto é o fator surpresa, né? Você tá vindo de boa, né? Tá meio distraidão aí, ó. Do nada você der de cara com os buracos aí e causa esse prejuízo aí, né? Foi uma coisa assim que, ó. Graças a Deus que eu não caí, sabe? Graças a Deus que eu consegui dominar ali o guidão ali E ela por ter o Ara 21, né? O Ara grande, ela conseguiu sair de dentro, né? Do buraco, senão eu tava feia a situação pra mim Então tá aí, ó. Prejuízo. Vou correr atrás, ver se consigo recuperar o Ara Senão eu vou ter que arcar aí com dois Aros novos, né? Beleza? Se cuide aí, bom feriado, hein? Falou!